Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Iwasaq's Plays & Replays, bem-vindos todos. Hoje estamos explorando uma árvore random e como o nome sugere, tudo será randomizado. Hoje a gente vai explorar uma semente aleatória e como o próprio nome sugere, tudo provavelmente será aleatório. Então, sem mais delongas, vamos começar. Muito bem, então vamos lá. Primeiro checar os itens e os equipamentos. Muito bom, então acabamos extravando algumas vantagens extras. So we have just unlocked some new perks. Então aqui nós temos cinto alargado, o qual adiciona um espaço para um item consumível. Exploração, o que faz com que os itens consumíveis tenham 2% de chance de não serem destruídos quando consumidos e assim poder ser usados mais uma vez. A esquiva sombria, que cada vez em que iniciamos uma nova semente a gente consegue um desvio garantido. Isso não afeta armadilhas no caso. Eu acredito que a gente possa melhorar na rapidez. Agora ficamos 6% com velocidade de movimento a mais. E talvez curar um pouco mais com comidas. Talvez um pouco de... não. Certo, dano crítico não é muito interessante no momento. Talvez aumentar 1% a nossa chance de crítico. A gente liberou essa força da última vez. Last time we have found the schematics for this side. So, looks interesting. Mente's claw. Alright, now let's test it. Vamos testar. Realmente, não é da grande coisa. Que merda! It's not a big deal, after all. Let's try to buy some different seeds. Level 16, and we have a common seed. Alright, I was choosing between the seed in which we start at the Dark Castle. Or this one where everything is randomized. I think we'll start with this one. There's a skull. Probably implying that the level is a little bit more difficult than usual. So, I think this is it. Acho que isso aí, vamos lá então. Alright, we have 4 rare weapons. Quite interesting. I think I'll pick withering. Sounds really nice. Damage increases as long as the enemy has status as ailments. However, the Bloodsucker also is a pretty good choice. Acho que vou ficar com a Bloodsucker. Já que estamos em uma fase totalmente aleatória. Let's see what waits for us. A primeira e a terceira. The first. And the third are great options. Elas são ótimas opções. Nós estamos em um dinheiro. Não temos muito dinheiro então. Nós estamos em um dinheiro. Nós não temos muita grana então. Ah, o que? A arma acendeu. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? O que aconteceu? Minha arma acabou acendeu. Oh, meu Deus. Tudo bem, como eu ativar? Ah, é A. Tudo bem. Então, para ativar, eu tenho que apertar o botão A. Eu tinha certeza que esse detalhe. Vamos lá. O que é isso? Ah, o don da eternidade. Aleatoriamente, remove uma maldição de morte. Bom, vamos deixar aqui. De repente, a gente precisa dela. De repente, o templo. Realmente. Ah, tudo bem. Vamos tentar restaurar mais vida. Vamos tentar restaurar mais vida. Ah, ok. Eu acabo de restaurar mais vida. Ok, então. Vamos ver. O que podemos fazer aqui? Vamos ver o que tem para nós aqui. É isso o Valatuk? Sim, é o Valatuk. É o próprio Valatuk. Vamos ver. 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 Oh, meu Deus. O que foi isso? O que foi isso? Vamos ver. Oh, não. Errou. O que foi isso? Acho que... O poder especial do Ascendedor, do Ascendedor, do Ascendedor, é a partir de... ou de vermin. Vamos deixar um pouco aqui. Depois a gente ver o que faz. E aqui é uma boa pra recuperar mais vida Só porque a nossa arma já recupera bastante Então vamos deixar aqui De repente a gente troca de arma Oh my gosh, so far so good Great Oh really Cara esses drones são muito chatos I hate these drones Alright, epic weapons We don't have the money We don't have what it takes to buy them Nós não temos o dinheiro necessário pra isso Alright, saltos, blade, board, and master sword Do you think I'm selling it? Oh my gosh Those drones are really annoying I've spent time trying to hit them Chasing them Then actually advancing on the level I've spent more time perseguing these drones Do que avançar com o jogo Eles atrasam muito Alright, so here's the ending of the level However, we have lots of things to take a look We have some gems to pick up We can sell this gem as well A gente tem algumas armas pra escolher Essas armas não valem tanto a pena Assim Agora temos as gemas A gente pode comprar as duas Muito bem Temos mais algumas aqui Vamos fechar com acerto negativo E agora Temos as gemas Como a gente não tá causando Nenhum tipo de status negativo Não tem porquê A gente Tá com essa jana Vai ser melhor a gente pegar Esta Agora Eu acho que podemos ir Então vamos continuar Aqueles drones são muito chatos Detesto aqueles drones Como é que eu vou conseguir acertar aqui na parede? Ah, it's the Valkyries Right Let's face them Ok 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 The first one Is done for Primeiro já foi Agora falta mais duas Bloodsucker Level 5 Yeah Let's try to save up some money Ah, come on Really? Oh 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 Let's not risk it. Alright, there's nothing left here. Alright then. Great, so far so good. No, well, there isn't anything here. Oh, right. I really need a stronger weapon. Okay, there isn't anything we can take here. I already have a mythic frenzy gem, so I'm afraid I cannot have another one. Oh, in any case, attack speed is not so necessary right now, as we need damage. Oh, in any case, attack speed is not so necessary. Oh, in any case, attack speed is not so necessary. Oh, in any case, attack speed is not so necessary. Oh, in any case, attack speed is not so necessary. Oh, in any case, attack speed is not so necessary. Oh, in any case, attack speed is not so necessary. Oh, in any case, attack speed is not so necessary. Oh, in any case, attack speed is not so necessary. Ok, aqui é o terceiro Tchau O terceiro duelo? Tchau 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 Ok, então, took longer than I expected Vou mais tempo do que eu esperava Vamos seguir Tchau 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 Tchau